Seja galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pra mais um vídeo de partidas jogando de Voiceless Voice. Voiceless é um deck bem interessante, eu montei uma lista aqui que eu acho que faz sentido, tá bastante coerente, e pode tentar bater de frente com o deck de full. É importante ficar de olho no Voiceless aí, porque tem uma galerinha que vai montar. Então vamos lá pro Omega que eu vou te explicar daqueles jogando a partida. Tá aí, então esse é o meu Voiceless, se você quiser saber como o Voiceless funciona, eu vou pedir pra você ou assistir o outro vídeo que tem aqui no canal, explicando carta por carta, ou confia em mim, vamos aqui assistindo a partida que você vai entender. Mas o que tem de diferente na minha lista? Eu tô usando um punhado de End Trap, né? Eu consegui colocar 16 End Traps, incluindo essa Ghost Ghost Mornar aqui, né? Se isso é uma diquinha de deck building, tipo assim, ah, por que uma Mornar? É porque eu tinha slot, o Mornar eu acho que é a melhor carta depois dessas aqui, com as slots você tem, um Mornar, beleza. No extra deck aqui eu não tô usando o Super Poly, não tô usando o Nadir, eu não gosto dessas cartas, eu não gosto do Nadir, não sei, nesse deck, eu acho que você não precisa, eu prefiro ter um milhão de End Traps, então o extra reflete nisso, eu tenho vários Monstros Link. Eu acho que dá pra refinar esse extra aqui, enfim, é a primeira vez que eu tô jogando com o deck, então assim, tipo, esse Unicórnio eu coloquei, eu gosto, eu pessoalmente gosto da carta, mas eu acho que pode ser qualquer outra coisa, esse Dark pra Lina, Assis, ok, mas talvez nem precise disso, essa Godes foi a última carta que eu coloquei, eu acho que pode ser qualquer outra coisa, únicas coisas que são importantes, eu acho que os dois da Anamondo são legais, os Arautos aqui pro Diviner eventualmente jogar, eu acho até improvável esse Diviner jogar Arauto, tá? Eu acho que dá pra usar um tranquilamente, esse Diviner não vai jogar dois Arautos, e essa Intis é pro Diviner jogar, eu acho que funciona, tá? Extra deck, side deck, perdão, tem algumas coisas pra testar, mas tem alguns conceitos de deck building aqui legal também. Primeira coisa que esse deck, o Summon Limit é legal nesse deck, esse deck, você faz dois Summons e é isso aí, você vai ficar ok se você fizer isso, então eu acho que o Summon Limit funciona bem nesse deck, e aqui, veja só, o Khaled nesse deck, esse deck não tem muito problema com Hand Trap, ele toma Hand Trap e não se importa muito, então o Khaled não é um sonho. E aí, normalmente, eu vinha fazendo esses dois Talents, um Khaled, eu coloquei Engine, esse bicho que eu não gosto dele, eu acho ele ruim, mas eu acho que pra subir going first, pra gente ficar um pouquinho mais forte, ter um teto um pouquinho maior, até mais consistência, porque é um monstro ritual, é um monstro level 7, né? Eu acho que é legal, então esses são os meus pacotinhos de carta going first, eu não sei se tem uma match que sobe tudo isso, talvez, e aí going second também, essas seis Hand Trap eu gosto, principalmente pra jogar versus o Labyrinth, eu tinha mais três slots, eu coloquei a Mourner de novo, eu acho que é a carta mais interessante, e aí sobrou um slot porque já tem uma Mourner no main, eu achei esse Duster maneirinho, então acabou que entrou aqui num pacote de going second, anotou essas aí? Beleza, vamos pra partida. Tá, bora, pedra é o meta, ok, primeira vez que eu tô jogando com o deck, apesar de eu ter uma noçãozinha de como jogar com ele, já que, sei lá, já vi algumas partidas, já que não é tão difícil, enfim. Aqui a gente, tecnicamente, tem duas linhas de jogada, né? Ahn, eu vou começar dando normal do Diviner, o Diviner joga esse amigo, tá? Esse amigo vai tributar, ok? Beleza, dá aí o Diviner Triga pra trazer uma fada level 2 ou menor, vem a Loh, a Loh vai ativar o efeito, e como a gente já tem esse P.O. na mão, a gente pode ativar a Trap e talvez fazer efeito dessa Trap, eu nem lembro como é que é. Baralha o Monstro Ritual, Guerreiro Dragão de Luz, ou uma Magia de Ritual da sua mão ou do cemitério. Tá, então a gente pode fazer isso lá na frente, e aí dá uma Drow, certo? Não, dá Special de um bicho, tá bom. Ok, aqui eu quero buscar o quê? Eu quero buscar a Dragoa, né? Essa Dragoa, eu suponho, porque aí eu vou da Foolish buscar um Ritual e jogar. Ok, eu acho que sim. Aqui é o primeiro spot pra Drow, não teve. Tem Nibiru nessa linha, né? Essa linha toma Nibiru. Adiciona... Aqui eu não tenho véio, adiciona. Mas aí não tem Nibiru por causa do Omni Negate, né? Maneiro. Aí essa boneca faz Ritual do Grave. Não lembro muito como, mas faz. Vai tributar a Lô. Será que era Lô? Ou tinha que tributar o Trias? Acho que era Lô mesmo. Que agora a Lô... Ai, eu posso tomar o Nibiru agora. Posso tomar o Nibiru agora. Tem Belly na Lô. Eu vou defender aqui. Porque aqui não tem Omni Negate, a Lô não tá na mesa. Tá, e aqui é o seguinte. Não tem duas spells no meu Grave. Então eu busco o Sauravis. Dragão. E aí, cara... Se eu fizer a linha do Dynamundo, eu posso tomar Nibiru. Eu não preciso da linha do Dynamundo porque eu já tô com tudo que eu quero aqui. Esse é o lance. Então agora... Eu ativo a Trap. Pra embaralhar... É que a Spell de Ritual no Grave faz coisas, né? Cadê? Se eu mais o Monstro Ritual faz pra cima que você controla deixar o campo pro efeito do oponente, você pode banir esse card por invocação Sauravis ou uma Safira da mão ou do deck, ignorando a condição do Sumo. Talvez ter isso no Grave seja maneiro, sabe? Talvez eu possa embaralhar da minha mão. Eu vou fazer. Eu vou embaralhar da minha mão. Vou pagar pra ver. Eu tô perdendo uma carta, né? E aí? Do Grave ou da mão? Do Grave ou da mão? Do Grave ou da mão? Eu vou fazer a do Grave. Tá, embaralha. Pra trazer o véio. Ok. Tá. E aí, se eu fizer... É, eu poderia ir pra essa linha, eu não vou. E essa fada vai passar na mesa, é isso. A gente fez, vai lá. Que aí eu não tomo Nibiru, né? Tá aí. Bom, tem várias interações aqui. Tem que saber se eu... Tem que ver se eu vou saber ativar na ordem correta. Né? E agora vem uma Starter. Deixa eu pensar um segundo. Porque eu posso ou dar Omni nisso. Eu só tenho Nib, né? Ou dar Omni nisso. Ou já trazer o amiguinho. Isso aqui eu trigo com certeza. Agora é isso. Porque esse bicho vai entrar fazendo efeito. Pode ser um Red. Eu tenho uns Pop, sabe? Os Pop são maneiros. Eu prefiro não dar o Omni, não, mano. Tem isso. Isso aqui é interessante também. Provavelmente. Eu não vou negar, não, mano. Eu vou fazer só isso aqui. O que ele pode jogar. Eu acho que vai ficar tudo bem aqui. Acho que vai ficar tudo bem. Eu tenho dois Pops. Que eu posso até considerar dar já nesse primeiro bicho. Dependendo de quem vir. Eu acho que eu já mato esse bicho ali, mano. Provavelmente. É, então. Vindo um Red. Por que eu não pude dar isso? É só na Main Phase. Isso é relevante. Tá. É só na Main Phase. Tá. Normal Beaver. Efeito do Beaver. Tá. Eu deixo resolver. E Pop. Eu acho. Porque eu tenho que matar o Red. O Red que tá me dando problema. Escolha a card que o oponente controla. Tem o número de monstro ritual que você controla. É. Então é isso. Eu posso dar aí quando ele fizer um amiguinho da mão. Eu posso dar isso. Eu me abro um pouco pra Talents. Mas tá tudo bem. Então deixa eu resolver. Na resolução. Eu dou isso pra matar o Red e um dos bichos. Ele vai ter que estender aí pra jogar. Tá. Como esse bicho funciona. Acho que ele foi enviado a mão daqui pro cemitério. Dá dois special. Target cards oponente control. Tá. Tem que ser esse. E eu acho que eu não quero que seja esse, né. Meio que ele vai ter que entrar na battle aqui. E crachar. E aí se ele faz isso. Eu posso negar. Né. No grave. E é isso. Ah. Isso aqui. Toma Sauravis. Nossa. Eu vou dar Sauravis com certeza. Isso aqui. Nossa. Eu não sabia que os sprites tomavam Sauravis não. Vou tentar explicar o que que os tomam Sauravis ou não, né. Coisa que eu tive efeito, ó. Tipo Burn Abyss. Efeito pra entrar special. Não toma Sauravis. O que vai tomar Sauravis é coisa que entra de graça sim. Fenrir. O sprite. Bruxa. Ou. É. Invocação Link. XYZ e tal, né. Legal. Ganhamos o jogo 1. Nós já vamos pra Side e também as outras partidas. Mas antes, eu queria falar duas coisinhas que eu tava esperando um bom tempo pra poder falar. O primeiro é que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Central Acessórios. E cara, como eu gosto dos produtos da Central há muito tempo. E eu trabalhei bastante pra gente conseguir essa parceria. E eu tô muito feliz e realizado em ter eles aqui com a gente no Projeto Bota TCG. E a segunda é que a Central não só tem várias novas cores de sleeve, como esse framboesa, que é um vermelhinho aqui. Ou esse menta, que é um verdinho muito bonito. Mas agora você vai voltar a achar a sleeve branco da Central. Nossa, como eu queria muito isso também. E cara, a Central produz os melhores acessórios, pelo menos na minha opinião, que a gente encontra aqui no Brasil. Você vai ter deck box bonitonas e mais reforçadas como essa, que tá o meu deck aqui. Cabe bonitinho. Você vai ter produtos mais simples e, consequentemente, custo-benefícios e mais barato como essa deck deck box aqui. E sobre sleeves que a gente gosta muito, eles têm o melhor custo-benefício do mercado. A durabilidade e qualidade excelente. E também o melhor preço. Porque assim, você pode até dar alguns argumentos, mas não tem como. Sleeve bom é sleeve novo. Trocar de sleeve é sempre o seu melhor dia. E os sleeves da Central são aqueles sleeves delicioso, que vai dar aquela embaralhada ali, bonitona, aquela embaralhada suave. E que também vai te permitir aquele hand shuffle de pro que o seu oponente já fica em choque. Cara, procure os produtos da Central na sua loja favorita. E se você não encontrar, fale com o seu lojista pra ele entrar em contato e encomendar os produtos pra chegar até você. Eu tô completamente apaixonado pelo kitzão que eles me mandaram. E tá na hora de você renovar o seu também com Central acessórios. Beleza, vamos pro game 2. Go in second versus um esses amigos aqui. O que que sai assim? Isso sai e eu suponho que isso possa sair. Ok? Beleza. Daí o que que eu quero subir versus um... Um sprite, né? Esse é o desafio, mano. Olha. O Crow não faz nada. A Belly não faz nada. Isso aqui é maneiro. O Duster é ok. Eu gosto do Duster. O Duster pode ser ok. O Talents não é uma ideia. Agora tem que ver... O que que eu prefiro. O Duster, mano. Eu gosto do Duster. Eu acho que o Duster funciona, mano. Eu acho que o Duster funciona. Acho que ele vai setar ali umas coisinhas. Eu acho que o Duster é ok. Agora... O Talents. Porque eu posso considerar jogar com isso. Tá ligado? Tipo, eu posso... Só subir dois Morn. E tirar uma Spell e uma Trap. Sabe? Se eu julgar que isso é relevante. Na minha falta de prática com o deck. Eu vou pagar pra ver. É isso. Eu vou jogar assim. E é isso. Fé. Bora. Não sei. Não sei quanto esses Spells são boas. O pré-preparei. Ah, sério que esse cara quitou? Ah. Pô. Não. Acho que não. Abri com três End Trap e combo. Ah, sério que esse cara quitou? Estragou meu vídeo? Não. Nice. Tá. Mano. Vou dar Ash no Prosperity, não. Vou dar Ash no Prosperity, não. Vai lá. Não vou dar Ash no Prosperity. Ou dou. Porque eu tenho outras duas End Trap, sabe? Mas essas duas End Trap são pouco versus um Sprite. Eu não vou dar Ash aí, não. Tá de boa. Porém, é. Porque eu posso tomar Red, umas coisas assim. Mas aí que eu acho que entra essas outras End Trap. Vou dar Ash aqui, não. Ah, óbvio. Kaled sempre, tá? Além de ser. Cara. Ai, cara. Será que eu tenho que dar Ash nos Prosperity? Alheio? Pô, o Kaled é inacreditável, né, mano? Porra. O Talents, beleza. Talvez tenha três aí. O Kaled sempre aparece, mano. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Porque eu tenho esse Imperme. Que é... Não toma nenhuma dessas cartas, né? Ele pegou o Blue. Eu acho que ele não tem nem o Kaled, nem, nem, nem... Ah, Talents nessa mão. Pode ter um Talents. Revelou dois esse Prosperity. Matematicamente pode ter um Talents. Mas eu acho que eu não tenho que... Eu tenho que desconsiderar. E a mão dele tá fraca. A mão dele deve tá cheia de tech e tal. Porque ele pegou esse Blue, né? Ah, então. Ele tá esquisito. E aí... Então. Aí eu posso não jogar em volta... Do... 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 Do Talents, né? Dando um Imperme aqui. Mas eu não vou fazer não, mano. Aqui, cara. Deixa eu pensar. Hum... Eu guardo esse Imperme pro meu turno. E eu vou dar Veiler. Porque esse Ashe tem que ser na Starter. Esse Ashe tem que ser na Starter. Ah... Ah, é da mão do deck. Pois é. Não tinha me ligado, né? Eu fiquei pensando agora. Falei, caramba, mano. Esse bicho, se ele faz um Sprint aqui agora, esse bicho já triga? É assim? Tipo... É o tipo de coisa que se fosse assim, a gente sabe, sabe? É... Não, tá. É só da mão do deck. Ok. Esse bicho não triga da mesa. Tá. Hum... Mano... Aqui ele pode jogar de Sprint ou de Gigantic, né? É... Tá. Eu não posso deixar esse gigante aqui passar. E é aí que tá, né? Ah... Eu quero guardar o Ashe pro... Pro Starter. Hum... Mas... Pra aí ter o Imperme guardado. Só que eu acho que eu vou ficar com esse Ashe. Vou levar esse Ashe pra casa, mano. Eu acho que eu prefiro ter o Imperme, ser tadinho e tal. Sei lá, mano. Hum... Se eu der essa Ashe, ele dá um Starter. Eu dou o Imperme. Ele faz Sprint e joga, mano. Eu vou dar o Imperme, mano. Vou ficar com esse Ashe na mão. O cachorro tá avacalhando. Consegue ouvir? Põe nos comentários aí se você consegue ouvir o cachorro latindo. Acho que é o Paçoca que tá latindo no portão. Seton Card. Beleza. Beleza. Então, a mão dele tava cheia de No Engine, né? Deve ser um Imperme aí. Melfi Cat. Tá. Eu não lembro o que esse bicho faz. Comprei um Diviner. Tomei um Unspell. Esse Unspell não vai ser problema. Preciso ler esse bicho aqui. Eu acho que ele toma Ashe. Se o oponente é vocal mais monstro pra evocação especial. Ou se o monstro é o oponente blá blá blá. Você pode devolver a escarte pra sua mão. E depois você pode adicionar. Tá. Isso toma Ashe. Tá. Aqui, mano. Porque isso aqui é ativa do deck, né? Não é problema, não. Deixa eu pensar. É porque eu acho que o Diviner aqui... O Diviner é melhor aqui. Eu vou dar Normal, fazer o Diviner. Eu acho que sim. Ele quer trigar isso aqui. Aí que tá. Eu dou Ashe nisso. Porque isso aqui vai querer voltar pra mão. E trazer o amiguinho que faz sincro, né? Tomei um Imperme aqui. Tá. Hum... Por que que eu não posso fazer um Anima? Porque isso é level 2. Claro. Será que eu tinha que ter dado Normal da Low... Pra ter linha de jogar de Anima, talvez? Porque que esse Diviner ficou... Triste, né? Mas eu acho que eu não perdi esse jogo não, mano. E na End... Tá. E se eu bater... Esse alvo ficou matado aqui, você pode blá blá blá. Então, mano... End fez. Esse gato vai ficar aí. Eu dou Ashe no Gigantic. Fé que a carta dele não faz nada. E eu tenho um Loh na volta. Né? Ashe no Gigantic. Mas aqui ele faz Spring de Missarra, eu acho, certo? Eu acho que eu fiquei mal. Porque é Spring... A VT2 Corpo, ele não tem Gigante. Que é, não é tão forte esse Spring não, tá? Não sei se esse Spring me mata ou me liquida, não. Fé que aquilo é um Spell, né? Que esse Ante Spell tá travando ele. É bem provável, de preferência um Talitz, bem mortão, assim. E eu tenho o Loh pra jogar. A Loh ativa do deck. Então eu acho que vai funcionar bonitinho, mano. Esse Ante Spell eu acho que não faz nada versus o Voiceless, o que é legal. Porque esse Ante Spell, ele é forte versus o Deck de Fogo. Esse Ante Spell é popular. Então... É maneiro. Ele tá pensando em bater? Será que ele vai tentar bater sem fazer o Spring? Porque aqui tem linha de... De... Mannequim Cat, eu acho. Spring traz dois bichos. Mannequim Cat, efeito, Reborn Oeste. Traz um boneco. Eu tô quase certo que tem linha de Mannequim Cat aqui. Né? Que aparentemente ele não tá vendo. Aqui eu confesso que eu não sei depois, né? Se vai ter um Spring, um Mannequim Cat e um Head. É bom, é melhor do que isso, né? E aí, o que que isso faz na prática? É... Porque quando eu jogar, o Mannequim Cat pode jogar de novo, né? O Head pode negar tributando. O Spring pode dar bounce. Né? Um punhadinho de interações, né? A menos que esse gato, de alguma forma, seja melhor. É, isso é um Talents, mano. Tá aí, mano. Ah, eu comprei um Draw esquisito. Fé, bora. É só não ser o Imperme. Por o Imperme deu ruim. Tá. Então, aí eu confesso que eu não sei o que esse Syncro faz. Mas, fé, eu vou ter que ir pra cima aqui, ó. Talvez eu devia ter setado isso? Bem provável, né? Hum... Era aqui? Será que ele queria eventualmente setar um Imperme aqui? Acho que não. Porque agora ele faz o Syncro. Eu acho que o Syncro dá um bounce. Eu não sei o que o Syncro faz. Aqui eu busco a Dragoa, descarto, busco, faço o ritual. Ele fica esquisito, né? Aí eu não sei o que o Syncro faz. Honestamente, eu não sei o que o Syncro faz. Aqui ele já... Eu acho que ele já não tá mais dando alvo, né? Não, se o Monstro Ritual de Luz, blá, blá, blá. Cadê? Sexte card, blá, blá, blá. Hum... Eu tecnicamente posso dar o Droll. Estarei perdendo o jogo. Ah... Blá, blá. É essa carta aqui, ó. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Enquanto você controlar o Loh e o Monstro Ritual, não pode dar alvo. Tá? Então ele ainda pode dar alvo. Só que aqui não tem problema. Se ele tirar a Loh da mesa, a Loh aqui é irrelevante. Tá ligado? Se ele só tirar a Loh da mesa, é irrelevante. O que ele não pode resolver é a Spell. Se esse Spell ficar na mesa e eu conseguir jogar com esse Spell, ele tá esquisito. Ah. Ah, aqui ele perdeu, mano. Ah... Tá. Eu não sei o que mais isso faz. Deixa eu ler. Sexte card, blá, blá, blá. Você pode escolher o Monstro, devolva. Se o oponente invocar o Mais Monstro, provocação especial. Ou se o Monstro, blá, blá, blá. Você pode devolver e dar a Spell do 1XYZ, que eu espero que não faça nada. Aham. Adiciona. Ok. Acho que aqui ele já ficou esquisitinho, mano. Porque eu vou tributar a Loh. A Loh funciona como um tributo inteiro. E aqui vai trigar pra Loh voltar. Vamos ver se faz alguma diferença. A ordem aqui. Eu espero que não, porque aqui vai virar o XYZ. Mas aí eu já tenho o Omni pro XYZ. Parece bem tranquilo aqui. Esse gigante quer follow pra ele. Meio que eu não preciso resolver, porque eu tenho um Omni Negate por turno agora, né? Então, provavelmente o Omni desse turno tem que ser pra uma das duas interações. E o do outro turno pro gigante. Que o lance é, isso é um Talents. Eu sonhei que isso é um Talents. Então, tipo assim, se eu fizer o Omni pra negar o Gigantic, eu tomo Talents. Então, talvez eu bata no Gigantic aqui. Provavelmente é correto eu bater no Gigantic. Ahn, adicionar a minha mão. Tá, pode ser a parada. Deixa eu ver como é que tá de spell no meu Gravy. Não, tá ruim. Ahn, Sauravis, né mano? Apesar que esse Sauravis é ruim, na real. Esse Sauravis não é maneiro. Ele já não tá podendo dar alvo independente, né? Talvez se tivesse outra linha. E aqui, vamos pra battle. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ahn, lalalalala. Se o oponente evocar, ou se o monstro do oponente escolher esse card como alvo, você pode devolver esse card pro... O cara desistiu. Tá. Aqui a gente ganhava mesmo. Mas deixa eu ver aqui... Você pode devolver esse card pro deck adicional e depois revocar a provocação especial. Um XYZ, Melfi. Que eu acho que busca um bicho. Se eu me lembro, essa coisa faz follow. Mas a gente ia bater aqui... E aí ele já tava esquisito. É, mano. É um arrozinho com feijão que é duro, mano. Bom, é isso. Nosso oponente ali jogou mal. Não sei. Eu acho que ele tomou handtrap. Né? A gente abriu com três handtraps quando a gente queria abrir com múltiplas handtraps ali. Pós-side nós estávamos com 18 handtraps nesse deck. Então, é pra gente tende a a gente abrir múltiplas handtraps. E aí, enfim, handtraps são boas, né? Os handtraps, ok? Inclusive, no voiceless. Tô gostando desse deck. E, inclusive, existe uma lista secreta aí que eu vou trazer em breve, tá? Eu tô testando. E talvez eu traga. Deixa um like aí. Inscreva-se no canal pra ver mais conteúdo como esse. Me fala se esses vídeos de partida tão sendo legais. E aqui do lado tem outro vídeo. Clica nele, maratona os vídeos do canal. Eu te vejo lá. Tamo junto. Até mais.